Música 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 Vídeo novo se iniciando, tô gordo na área, mano, a gente tem essa GoProzinha Que a gente utiliza pra passar trote nas pessoas, né, pega a visão Se a gente começar a gravar, ó, pum, fica assim, ó Então o que que a gente vai fazer? É uma trollagem Deixa eu parar de pausar, deixa eu pausar aqui, pum, pausou, parou de gravar A gente fazer uma trollagem com o mineiro do Imbu, né, mano Sempre tem um objetivo legal das nossas trollagens, né E hoje a gente vai trollar ele, vamos mandar ele embora Só que vai ter uma recompensa, como sempre, né Masha, pega a visão na recompensa Vamos dar um iPhonezinho 12 pra ele, vamos dar um iPhonezinho 12 Masha, merece? Se ele merece, já deixa o like Já deixa o comentário, fideliza, mano, o nosso canal aí Sempre ajudando, mano Quantos iPhones a gente deu, graças a Deus A Nara Paraguaia, o Anão O Pintor Maromba Quem mais? Os Funk Menor DF, Fejuca Mano, se você for ver aí, galera Deixa o like, comenta Bora bugar, bora fazer acontecer Fideliza, mano, e vamos ver Vamos ver como é que ele vai tá, mano Fideliza no like É o seguinte, né Na tela aqui, vocês sabem o que vocês vão falar, mais ou menos? Sim Já estamos preparados Tadinho Tá aqui pensando nele, a carinha dele Você sorri sempre, mano Embaçado sorrindo aqui Maria sorridente Maria é golpista isso assim Tipo, mano Não vou nem falar Esquece, esquece Seguinte Tô com o iPhone 12 aqui, zerado Pro menino E tamo aqui com a GoPro A GoPro funciona da seguinte maneira, ó Eu vou deixar ela ligada pra vocês Vocês só vão apertar assim, ó Tá gravando já, ó Fica na mão? Não, deixa em algum lugar Seria legal você gravar em algum lugar Tipo, não deixar ele ver a mão Porque eu quero... Mas ele nem vai saber o que é, viu? Mesmo se tiver na mão Não sei Não, é melhor esconder É, mas ele não vai saber, não Então vamos deixar no quarto Se vocês deixarem o quarto assim, ó Pode pensar que é alguma coisa Qualquer lugar que ela fica Aqui tá gravando Ela grava bem amplo É E é o seguinte Vocês vão falar que a gente gravou um vídeo hoje E que você não gostou Do jeito que ele pegou Sim Isso Eu falei alguma coisa A gente falou, foi E ele? Mas sim, mas Aí ele ficou sem graça Desenrolou Tá, mas aí vocês falam sério Eu falei sério E é o seguinte, mano É, se você ficar aqui Eu vou ter que vir embora Eu tô realmente um pouco Me sinto incomodada Isso Com a situação Eu também E eu vou falar com o Toguro Pra eu conversar com você Sobre a situação E nós quatro senta Tá É que É um próximo passo E aí Mas sem sorrir, mano É um clima de morte Não, sério É uma coisa tensa, né E fala, mano Se você ficar, eu não fico E eu fiquei Vou embora você hoje, né É, porque é uma situação Se essa situação E pra internet É uma parada chata Vamos dizer que ele misturou as coisas Isso Trolagem, tá, galera Trolagem Antes que... É Então vocês conseguem? Aham Meu Deus, vamos lá Mas ó, então o primeiro bote Fala, eu quero conversar com você O Toguro O primeiro bote é isso, ó Você tem que tomar cuidado É só apertar que ela já vai estar gravando Esse é o B.O. Tem que estar certinho O primeiro já deixa gravando Tá Você quer conversar aqui, mano? Ou no quarto? É, melhor Acho que aqui seria No quarto No quarto Vamos lá, vou deixar Na sala de gravação, mano Falou É, é Vou deixar Na sala de gravação É, na sala de gravação É, na sala de gravação Ou no quarto mesmo Meio informal Vamos lá ver o quarto Vamos lá Deixa eu falar Quer dizer que deu erro aqui? O que foi? Não veio, galera Erro no cartão Mas ele ficou pá? Ele disse bem assim Não se preocupe não Se ele não vai embora ou não Quem vai sou eu Eu falei assim pra ele Eu vou embora Ou você vai embora Ou a gente vai embora Que a gente não vai ficar Com você de seguinte E aí? Ele não Eu vou embora Ele vai falar com ele Tem problema não Vocês já estão aqui Mais tempo não sei o que Fiquei com pena dele Tá bom, agora eu vou conversar Eu e ele Deixa eu ficar Fica aqui não, fica aqui A gente falou que vai chamar você Pra conversar mais quatro Então vai lá, toma lá, toma lá Caraca, será que pegou Essa gravação? Vamos ver Tá com você um pouquinho? Tudo bem Deixa eu te falar uma coisa Antes que Antes que Assim Nenhuma 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 Caraca, o Maurício Morreu, pãe? Morreu? Morreu? Você quer dessa aqui? Deixa eu te dar 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 Fecha aí Uhum me chamaram a atenção ali, que tipo disseram que se sentiram mal, tá ligado? Sendo que não gostaram do vídeo, então ela disse que se sentiu eu tocando no peito dela, ela disse que eu ia conversar com você, ela disse olha, meu perdão, que eu falei para a menina quando eu cheguei aqui, disse olha, qualquer vídeo que eu fizer que não gostar, chega até mim. Qualquer situação, qualquer momento, que se você não gostar, chega até mim e fala que eu vou tentar consultar meu erro, que eu falei para todos aqui quando eu cheguei. Aí ela disse que no vídeo lá, eu não sei se eu toquei meu perdão, pedi meu perdão, aí ela desculpa, disse que eu toquei meu perdão, pedi meu perdão, aí ela desculpa, É... Aconteceu uma situação chata aqui, Felizão, onde... Por que que você tá fingindo que é o doze, né? É, ela tá fingindo. Mas agora tu vai ter o doze, pai, tu foi trollado aí. Pô, eu tava comendo um pavão. Você é doido, a gente quer... A gente ama você, Robinho! Que belezinha! Tá gravando aqui, será? Ai, que lindo! Tá chorando! Acho que não gravou aqui não. É, cara! Não chorou! Eu acho que aqui não gravou não de novo, deu erro, ó. Sério! Olha aqui, deixa eu abraçar você. Tá comendo, pai? Você já chorou? Você acha que eu ia fazer isso com você, cara? Não sei se gravou não, galera. Eu preciso ver aqui que erro que deu aqui. Olha que doido, gente! Aquilo sem palavras, né? Foi muito complicado fazer, né? Pesado! Pesado essa trollagem! Eu tava se tornando todas! Eu tava se tornando todas! Mas você merece, hein? Esse presente, hein? E você tá chorando por qual motivo, pai? Se ganhou o celular? Se foi trollando? Se ficou! Ganhou na trollagem? É porque, tipo, eu fiz tanta promessa ali, ó. Cheguei pra casa aí. Que belezinha, gente! Caraca, velho! Será que... O bicho ficou como, pai? Ganhou o celular novo, velho? Desculpa! Desculpa! O que aconteceu, pai? Desculpa! Desculpa! Como é que foi essa trollagem? É bem séria, hein? Tá chorando no quarto, pô! É foda, pô! Vai levar a sério, pô! Como é que foi? Vai levar a sério, né? A gente tinha que sair. Eu disse, não, eu saí não, velho! Como foi que a gente falou pra você? Ah, se for pra sair, eu saio! Chamou você lá no quarto, ninguém! Eu fiz as plantas aí, quando eu vi lá, é foda! Ai, que dói, gente! Que plano, homi? Fala pra nós aí, que eu vou chorar com você! Eu também ganhei pra lá, velho! Não, porque quando eu saio lá, eu sei como já tinha, velho! Hã? Eu disse, eu saio lá, velho! Eu quero ver minha mãe dentro da casa top, tá ligado? Quando eu falei nos vídeos da... Toda a minha redada... Até meus 18 anos, a gente morou na casa de Itaipa. E eu já tenho 20, tá com dois anos, né? A gente ganhou a casa do governo, velho! Aí, tipo, eu não compro as tuas, tá ligado? Não compro em nós! Pessoa, eu saio daqui, velho! Aí é certo! Tô quase chorando! Tô quase chorando! Expliquei o que aconteceu, rapaz! As meninas chegam lá... Não, doida! Ela chegou lá e disse... Ele só até conversa com tu! Eu disse... Que porra foi? Ela disse, é sério! Eu disse, caralho! Não sei se gravar, não! Eu acho que não gravou, não! Mas foi uma trollagem, galera! Eu pedi pras meninas falarem que elas não gostaram do vídeo! Caralho! Cês são demais! Faz isso não, doida! Cês vão matar eu! Porra! Eu disse, e agora? Pra comprar as coisas? Mãe, porra! Tu é doida, porra! Com o pé te constrói lá na casa! Conchalhão, doida! Tu é porra! Caraca, doida! Tu é foda, porra! Faz isso não, porra! Que dó! Esqueça tudo! Porra! E mãe, pra fazer esse negócio foi complicado, viu? Eu não sei se gravou, mano! Vou me concentrar, cara! Eu tinha uma memória da GoPro, cadê? A originalzinha pura! Caralho, Dani! Aí, perdoa nós, tá? Fizeram a trollagem, mas não sei se gravou, galera! Caralho! Eu acho que chora também, porque... Sim, mano! Que pesado demais! Mas elas chegaram e falaram o quê, Patu? Calma aí! Tanto isso aqui, encostado do vídeo, que saiu umas partes que eu não... O que tá bem o máximo, né, velho? O que tá... Vou achar meu conteúdo pra galera, a humildade, a resenha... Tem muita gente passando momentos difíceis, né, velho? Tem que dar um sorriso de vez em quando. Tem que dar o melhor da gente, hein? Aí ela disse... E eu vou ter que falar com o Toluro? Ou você sai ou eu sai? Aí, eu disse... Caralho, Dani! Eu disse... Logo, a gente vai ter que sair? Eu disse... Não, se eu falar com o Toluro, eu... E eu vou sair de um ano pra você sair de ano, foi? Foi! Desde que eu saia, eu saio de hoje e fiquem! Vamo embora pro pau dele! Ela tava imaginando que o meu rei tá as coisas já, vai avançando aí! Aí, falei até pro menino aí, eu acho que vamo embora! Por exemplo, dois meninos, eu chamei ele lá, eu disse, eu acho que vamo embora! Quem? Pô, Diogo! Eu disse, eu acho que vamo embora! Diogo? É! Quem é Diogo? É o Diogo Letrado! Só que eu falei, eu acho que eu vou... Talvez, né? Do nada! Mas ele não entendeu porque não! Aí sempre... Não, velho! Você nem desconfio de nada! Desconfio de nada! Não, velho! Você fala tão sério, porra! A gente foi na frente! Galera, vamo ver se a GoPro funcionou aí! Ela tá travando, não sei! Pô, foi foda, viu? Não dá risada! Velho, esse vídeo! Sabe o que, velho? Foi foda, eu consegui! Eu fiquei muito puta, aí você já fiquei cara, velho! Você pegou uma na frente, cara! É, porque tipo, eu cheguei aqui... Você me mandou louca! Eu cheguei aqui com tão pouca cor, tipo... O meu canal achou 15, 14 inscritos, porra! Passa de 50 mil inscritos no YouTube! Entendeu? Instagram, eu cheguei morto aqui! Você fala com um gato que chegou morto! E agora eu tô no alto, pô! Entendeu? Graças ao teu orgulho, velho! Tive por fazer uma merda dessa! Me descai! Cabei na minha vida! Entendeu? E você tá desibutado nos grupos, porra! Você ficou em choque, né? A cara dele, velho! Como que eu? Não, pô! Sem matar eu, porra! Ô, meu Deus do céu! Também não gosto mais de vocês duas! Oxi! Não, né? Não gosto mais de vocês duas! Você vai ter que goler, gente! Vai fazer muita coisa aí! Desceu até catar aqui! Você esqueça! E aí, Patrônio? E aí, seu? Cara, um doze doido! É, velho! Nooo! Que doido, velho! Valeu, velho! Agora, pra quem tinha uma imitação aqui, pô! Era só imitando! Agora você vai poder usar a capa, né? A capa já é, tá pronto! Eita, caralho! Valeu mesmo, velho! Agora tu tem a missão, pai! Formatar esse celular! Pra gente dar pra uma pessoa que precisa! A gente sempre acha uns doidos que precisam! Eu posso dar... Deixa comigo, pô! Pronto, beleza! Porque a energia é cascata! Pronto, fechou, então! Então daqui nós vai dar pra... Aqui tem que formatar, acho que... Passar a cor pra esse, né? Isso! Vê as meninas, ajuda eles aí agora! Sim! Macho, pai! Que coração! Deixa eu dar um beijo, ninguém nunca deu! A língua de você também, a língua! Tá vendo meu curso! Abre aí pra nós ver, acho que é... Vamos ver isso aí, pai! Macho! Só tá me trolando aqui dentro agora! Pensou, pai? Será? Aqui é a cachete surpresa, né? Ou eu comprei trollado também, né? Trollagem da trollagem! Caralho! Doido! É um doce mesmo! Eita! Doido! É um doce mesmo! Doido! É o puro, pai! Verdinho, ó! Deixa eu limpar o meu catar aqui, doido! Deixa eu limpar o catar! Caralho, doido! Que lindo, véi! O bicho tem esse dinheiro sapo, né, macho? Perfeito, mano! Ei! Tá feliz? Merecido! Tô ou não tô? Por quê? Pode você aí, que feira eu chorar! Ei, só gratidão mesmo aí! Só agradecimento! Agora produzir, né? Usar capa de capa! Não, não é capa não! Aqui a gente vai ter que... Não, tem a capinha nova ali já já! Vamos ver com isso! Eu pentei isso aqui ainda! Vamos fazer umas quatro vezes já! Vamos parar! Meninas, acho que dá pra se parear um do lado do outro! Isso não é crudo, né? Uhum! Sabe fazer isso? Dá, arrumar o pé então! Tô de doze, doido! Tô de doze! Até eu chorei, mano! Você fez até eu chorar! Porque não chora, doido! Oh, meu Deus do céu! Mãinha, tá funcionando! Um doze! Eita, danado! Esse doido já tá... É um sucesso, né? É um sucesso! Eita! A gravação... Diz o Beto que depois que ele comprou um doze, as moedas foram olhando pra ele, pai! Êêêêê! Não, o Beto tem um onze ainda! Aqui já tem um monte que olha pra eu, Togudo! Você olha mesmo? Não! É o golpe, tu caiu certinho nesse golpe aí, meu pai! O golpe tá aí! Verdade! Vai lá, pai! Mete macho aí pra produzir aí! Macho agora! Agora vamos botar conteúdo pra vocês! Espero que vocês gostem! Compartilhe! Eu não sou Lufo não! Que Lufo, doido! Aquele personagem! Eu assisto Lufo! Aí eu tirei uma foto lá onde nós foi, sem querer! Um chapéu assim! Aí o Lufo não tinha uma! Mas foi o Lufo que me imitou naquela foto! Foi o Lufo que me imitou! Eu não sabia nem nada! Macho! É isso! Só gratidão! Obrigado de coração! E Deus te abençoe muito mesmo! Abençoe a galera! Aqui é igual o Império Romano! Quem manda é a galera! Galera sim! Galera não! E a galera te apoiou, pai! Fomos juntos! Macho! E assina um mensagem negativo pra nós não, pai! Isso é positivo! Com certeza! Macho, galera! Enfia o dedo no dedinho do like aí que a trollagem foi pesada! Foi! Verdadeíssimo! Se quem deseja o mal, deseja o bem! Pois cada um oferece o que tem, né, pai! Repete aí, pai! Como que é? Se algum deseja o mal, eu só desejo o bem! Pois cada um só oferece o que tem! Macho! E eu só ofereço o bem, né? Macho! Então bota pra funcionar esse bicho aí! Formata esse! Já! Formata esse, macho! Agora! Vamos!